Vem novinha, vem novinha, se envolveu, que eu vou te deixar maluco Vem novinha, vem novinha, se envolveu, que eu vou te deixar maluco Desce e sobe, faz a posição, faz a posição, faz a posição Desce com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda, desce com a bunda, desce com a bunda Desce o novo aquecimento Deixa a novinha maluca, desce com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda, sobe com a bunda Desce o novo aquecimento Deixa a novinha maluca, desce com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda, sobe com a bunda Vem novinha se envolver Que eu vou te deixar maluco Vem novinha se envolver Que eu vou te deixar maluco Desce e sobe, faz a posição, faz a posição, faz a posição Desce com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda, desce com a bunda, desce com a bunda, bebeza o novo aquecimento Deixa a novinha maluca, desce com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda, sobe com a bunda Deixa o novo a crescimento Deixa o novo a crescimento